Amanhã, fala pra nós, abre o teu coração também por meio da tua Bíblia, por meio da comunhão nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, nossa mensagem hoje, ela vai ter duas partes, tá? Vai ser essa parte aqui que eu vou falar e depois vai ser a parte que você vai falar também, junto com os outros irmãos que você estiver no pequeno grupo, depois da mensagem. E, então, hoje a gente está começando uma nova série, que é a mesa. E é uma mensagem, assim, muito gostosa de falar e muito doce, muito amável. Porque tem muito a ver com o nosso pai e com a mesa. E pra nós, todos nós, nos identificando em algum grau com a mesa. Porque a mesa tem diferentes formatos, né? Na sua casa, você vai ter uma mesa ou redonda, ou quadrada, ou oval, mesa grande, mesa pequena, mesa de madeira, mesa de vidro, mesa de plástico, diferentes tipos de mesa. E, geralmente, a gente usa a mesa na nossa casa. Esse lugar tão especial é pra a gente compartilhar a comida. Mas a gente sabe que a mesa na nossa casa, ela vai mais do que isso. É o momento que a gente olha no olho do outro. É o momento que a gente para tudo pra se reunir, ou, pelo menos, tentar reunir, quando a família é muito grande, reunir todo mundo, pra gente perceber o outro e ser percebido também pelo outro. Na mesa é o momento que a gente fala palavras de carinho, e, às vezes, também palavras difíceis de descer junto com a comida. Mas é nesse momento de mesa em que, na família, a gente se encontra pra contar história, pra compartilhar, e todos nós vamos ter momentos de mesa. Mesa vai muito mais do que os momentos de festas. Mas no nosso dia a dia, a gente compartilha a nossa mesa e compartilha também o nosso coração, um com o outro. Então, a nossa série, a gente está começando, então, com a mesa. No sentido de sentar-se à mesa. E essa mensagem, essa série, vai ser dividida em quatro partes. E eu espero que Deus fale pra você, como Ele tem falado pra mim, sobre essa mesa, e vai continuar falando até o final do mês de novembro, né? Especialmente através dessa mensagem. Hoje, a gente vai falar, em especial, usando duas referências. A gente vai usar a referência de 2 Samuel, a experiência de Mephibosete, e também de Efésios, capítulo 2, que tem muito a ver com a experiência de Mephibosete. E esses dois capítulos, ou esses dois livros aí, essa experiência de Mephibosete e a experiência de Efésios, tem a ver com a minha e com a sua história. E, certamente, eu não duvido, você vai se identificar com a história de Mephibosete. Então, Mephibosete, quem é ele? Pouco falado, mas ele tem uma experiência muito bonita e muito interessante. Porque Mephibosete, ele é neto de Saúl e filho de Jônatas. A gente já consegue identificar na pessoa de Mephibosete uma complicação aí. Porque Saúl era inimigo de Davi, quando Jônatas era amigo muito próximo de Davi. Então, Mephibosete tem esses dois aspectos, de inimigo e de amigo em si. Outra coisa de Mephibosete também, quando mataram Saúl, mataram Jônatas, mudança de reino, todo mundo querendo destruir, meio que acabando com o reinado de Saúl, matando todas as descendências, a babá de Mephibosete pega ele para fugir. E, por descuido, Mephibosete cai e deixa uma marca nele, uma cicatriz nele, que é, os pés dele, ele tem problema nos pés. É aleijado dos dois pés. Não foi responsabilidade dele, não foi culpa dele, mas ele foi marcado e agora ele tem uma cicatriz que não foi culpa dele, mas que leva o resto da vida dele. E nessa fuga que a babá teve com ele, levando ele, leva ele para morar num lugar chamado Ló-Debar. Ló-Debar, Ló é não e Debar é nada. Então, é menos do que nada. Ou seja, ele foi para um lugar que não era nada. E aí, no contexto, se fala também que era um lugar onde não tinha alimento e onde as pessoas que iam morar lá eram pessoas que eram doentes e pessoas que... Eu notei aqui outra palavra, eu esqueci agora. Eram pessoas doentes e pessoas rejeitadas. Então, veja só a construção da história de mefibosete que vai se desenvolvendo. E que tem semelhança com a gente. Porque, em algum momento, a gente se sentiu como morando num lugar menos do que nada, rejeitado e doente e com algumas marcas na gente. Porque de ferida, todo mundo tem. Estéreo tem um período desse que ela não tinha nenhuma marcazinha de cicatriz. Uma vez a gente estava brincando lá em casa num papo legal que a gente tem. E aí, qual é a cicatriz que você testa? Eu não tenho nenhuma cicatriz, não. E, de fato, ela não tinha. Até uns sete, acho que oito anos, não tinha nenhuma cicatriz no corpo. Não que a gente era muito cuidadoso, mas não tinha. Ela não era arteira, de fazer arte. Então, não tinha. E foi interessante. Depois disso, acho que na semana seguinte, a gente está brincando aqui no parque, aqui na orla, e aí a menina caiu, e na semana seguinte caiu de novo. Enfim, hoje ela tem uma marca no joelho. Toda criança, pelo menos, a gente tem alguma marca para contar alguma história. Para contar a nossa história. Além dessas marcas físicas, a gente também tem na nossa alma algumas marcas que foram construídas na nossa história. E algumas dessas marcas, a gente não teve nem responsabilidade e culpa, mas a gente tem essas marcas. E que nos faz sentir como em morar em Ló de Bar. No lugar de escassez, no lugar menos do que nada. Essa era a história de Mephibosete. Como é que essa pessoa se sente? Sem pai, sem mãe, afastada de todos, morando no lugar onde todos que moram lá são rejeitados e são pessoas doentes. Como é que você se vê? Como é que você se sente? Além disso, você também tem uma marca do histórico familiar. Eu sou uma pessoa inimiga do rei. Eu sou visto como isso. Então, eu sou menos que nada. Talvez um cão morto. Nem cão. Eu sou morto. Pior do que um cão, uma pessoa morta. Então, essa era a experiência que estava dentro de Mephibosete. E aí, a gente tem uma história. Presta atenção aqui agora. Eu quero que vocês abram no livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 9. O meu ponto aqui está pedindo, quero saber o versículo e o capítulo e o versículo. É capítulo 9, versículo 7. Antes do 7. Cabe o versículo 1. Um dia, Davi perguntou. Eu estou lendo na NAA. NAA. Perfeito. Obrigado. Um dia, Davi perguntou. Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Gente, guarda esse nome. Ziba também, tá? Qual é o nome do servo? Ziba. Depois a gente vai entender um pouco de Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou. Você é Ziba? Ele respondeu. Respondeu o quê? Sou eu mesmo seu servo. Então, Davi perguntou. Existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Porque Deus tem sido tão bom comigo e eu quero ser bom com Jônatas. E é assim. Se você desfrutar da bondade de Deus, você vai ser uma pessoa bondosa. Porque você é tão... Deus é tão bom com você que você quer dar essa bondade de Deus para todo mundo. É ou não é? Por isso que crente, crente não é becha não. Crente é bondoso. A gente é bondoso porque Deus é tão bom com a gente que a gente está abundando assim, de bondade para a gente fazer para as pessoas. Então, Davi, Ziba respondeu. Ziba respondeu. Foi que Ziba respondeu? Existe um filho, Jônatas. Ou seja, a referência, nem nome tinha figura. A referência dele era aleijado de ambos os pés. Porque, às vezes, as nossas marcas, elas falam mais alto do que quem nós somos. Às vezes, as pessoas nos veem e, às vezes, a gente também se vê conforme as nossas marcas, muito mais do que quem nós realmente somos. E, às vezes, a gente fica o tempo todo se identificando também com isso. Talvez porque você mora tanto em Lodebar, de todo mundo falar tanto isso, que você encucou na sua cabeça que você é as suas marcas, as suas cicatrizes. E aí, então, o rei perguntou, e onde está ele? Isso me faz lembrar o que Deus falou com Adão. Onde você está? Deus sempre está perguntando. Onde você está? Porque quando a gente toma consciência, meu Deus, onde é que eu estou? Isso faz diferença. A gente começa a ter consciência da nossa situação para a gente mudar. Ou permanece ou sai. E aí, onde ele está? Ziba respondeu. Ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em onde? Lodebar. Menos do que nada. É não nada. Ou seja, nem existe esse lugar meio. Como se ele mora num lugar que nem existe. Como se fosse assim. Ou seja, ele é menos do que nada também. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mephibozete, filho de Jônatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Mephibozete, minha gente, sabe o que ele estava? Ele viveu a vida toda fugindo. E ele tinha uma marca de fuga. Então, quando ele chega diante de Davi, sabendo quem era Davi, sabendo que Davi também era um homem sanguinário, de seus inimigos, ele também destruía, exceto Saul, que ele reconhecia a autoridade de Deus na vida dele. Quando Mephibozete chega dentro de Davi e fala, pronto, chegou a minha vez. Eu já não sou nada. Vivi o tempo todo fugindo. O rei me chamou, ele quer acabar comigo. Mephibozete, ele respondeu, aqui estou, as suas ordens. Então, Davi lhe disse, foi o que Davi disse para ele, assegurou para ele, não tenha medo. Coisa ruim é você viver com medo, viver amedrontado, você viver desconfiado. É horrível. A sensação de medo é horrível. A gente sabe o que é isso. O medo é um fantasma que não existe, mas a gente fica amedrontado. Ah, o frontal olhou comigo daquele jeito e por conta disso. a Flamengo e tal fez isso porque a sua marca é tão forte. Ah, ele está olhando para mim porque eu tenho meus pessoal aleijados. Ah, ele está olhando para mim, ele me chamou, é porque eu sou filho de Saúl. Eu acho que ele vai querer, sou neto de Saúl, ele vai querer destruir. Ah, eu sou... Então, você fica o tempo todo amedrontado, assustado, achando que todo mundo quer o seu mal. Porque a mentalidade de escravo que é gerada na gente, dessas coisas, desses traumas, dessas coisas na nossa vida, vai criando em nós esse trauma, esse medo de todo mundo e a gente fica desconfiado de todo mundo, achando que todo mundo quer nos oprimir, que todo mundo quer fazer um grande mal. Porque dentro da gente existe algo que nos oprime, algo que nos faz muito mal. Então, a gente sempre acha que o outro está querendo nos acabar com a gente, que não existe ninguém bom. Porque morar em Lodebar faz a gente sentir isso. não sei qual é o seu Lodebar, mas viver como escravo, a mentalidade de um escravo é esse sentimento. E, olhe, todos nós temos esse sentimento de escravo. Porque dentro de nós existe a natureza do pecado dentro da gente que desregulou a gente, que mexeu com a gente. E não importa onde você mora, se mora num castelo ou mora num castelo. Todos nós nascemos em essência com essa sensação de que a gente é devedor. A gente deve alguma coisa. E, claro, isso vem de onde? Do pecado, da natureza do pecado na gente. Que faz a gente sentir eternamente devedor. A ponto que, quando a gente olha para Deus e fala assim, Deus não é tão bom, não. Ele está querendo me destruir. Deus, eu sou muito pecador. Deus vai fazer alguma coisa mal comigo. O que eu estou recebendo é castigo de Deus. Aconteceu isso. comigo é porque Deus está me castigando. Por isso que a humanidade não se aproxima de Deus. Porque vê Deus como aquele que está querendo se aproveitar. Está com um palitinho ali, assim como, às vezes, quando a gente brincava com formiga. Se tem alguma criança, não faça isso, não. Porque isso é maldade. Quando fica adulto, você sabe que é maldade. A formiguinha lá, a gente botava água ao redor dela e ficava com um palitinho. É maldade, minha gente. E, às vezes, a gente pensa que Deus é assim. Deus está nos cercando e aproveitando essa situação para nos castigar. A gente tem essa natureza dentro de nós do pecado que nos faz nos sentir como escravos. E amedrontados, vivendo debaixo de medo. Por isso que Davi, quando percebeu isso, e quando Deus percebe, ele fala para a gente, não tenha medo. Eu não estou querendo o seu mal. Eu não estou querendo acabar com a sua vida. Não tenha medo. Escute Deus falar para você agora, dizendo assim, não tenha medo. Não tenha medo. Eu não estou querendo acabar com a sua vida. Eu estou querendo te dar uma nova história. porque eu serei bondoso com você. Deus está dizendo para você isso aqui agora de manhã. Não tenha medo, porque eu serei bondoso com você. Sabe por quê? por causa de Jônatas, seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saúl. Porque para mim, você é filho de Jônatas e herdeiro de Saúl. Eu não vejo você como inimigo meu. Eu vejo você como filho de um grande amigo meu. E aí eu vou ser bondoso com você. E você, é isso que é o bolo da cereja, irmãos. E você, sentar, a cereja do bolo, obrigado. A cereja do bolo. O bolo da cereja. Cereja do bolo. E você, sentará sempre a minha mesa para comer. E você, vou repetir para você acreditar de verdade. Sentará sempre a minha mesa. Esse é o convite que o pai faz para nós. Sentar sempre a minha mesa. Eu sei que o seu histórico é de aleijado. Eu sei que você tem uma marca no seu pé. Eu sei que você está lá em Lodebar. eu sei que você se sente nada. Mas eu quero dizer para você que você tem esse direito de sentar-se à mesa comigo. Então, Mephibozete se inclinou e disse, quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? eu sou nada. Eu não sou nada. Mas não é assim que Deus vê você. Por um lado, está correto esse sentimento. A gente deve ter esse coração de reverência, de se humilhar dentro do senhor. Mas, por outro lado, a gente não pode ficar só vendo como a gente se vê. Mas, a gente precisa se ver como o pai vê a gente também. A gente precisa prestar atenção o que o pai diz para a gente sobre nós. Não é o que as pessoas de Lodebá dizem para nós. Não é os nossos pés, as nossas marcas, as nossas cicatrizes, o erro da nossa babá, do nosso pai, da nossa mãe que fez com a gente. Não é sobre eles, mas é sobre o que o nosso pai diz sobre nós. É o que o pai nos traz para a mesa e nos faz. Porque o nosso pai é como esse bom pastor que não apenas desceu à terra, mas ele preparou uma mesa diante dos nossos adversários, dos nossos inimigos para a gente sentar-se a ele, sentar-se junto com ele. Então, a gente precisa se achegar nessa mesa para ouvir o que o pai fala para a gente. Isso faz diferença para a gente, sentar nessa mesa. Então, Davi chamou Ziba, servo de Saúl, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saúl, e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. E aí, vou pular para o versículo posterior, e no finalzinho do versículo 10, fala assim, porém, Mephibozete, neto de Saúl, sentará sempre a minha mesa para comer. Vou pular a história de Ziba, versículo num 11, segunda parte, e assim, Mephibozete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como como filhos do rei. Como filhos do rei. Quem é você? Você talvez se veja como um cão morto. Deus está dizendo que ele vê você como filho do rei. Eu sei que você precisa conservar a sua humildade, eu preciso também conservar a minha humildade. Mas isso não significa a gente desconsiderar o que Deus nos vê, como Deus nos vê. A gente não precisa ficar para ser humilde o tempo todo se achando eu sou um cão, sou um cão, sou um cão morto. Porque isso não é verdade. A gente é filho do rei. E a gente pode sentar-se à mesa do rei. E a gente precisa considerar isso. Porque muitas vezes a gente fica vivendo em Lodebá o tempo todo e a gente precisa fazer a mudança para a gente morar onde? Em Jerusalém. Por quê? Para a gente comer a mesa do rei. E aí em seguida fala assim, Mephibozete, versículo 13, morava onde agora? Em Jerusalém. A gente precisa fazer mudança. Sair de Lodebá e morar onde? Em Jerusalém. Por quê? Porque a gente tem um propósito, a gente tem um compromisso. Porque a gente precisa fazer as refeições sempre à mesa do rei. A gente precisa ir para lá, para Jerusalém. Mesmo que a gente seja coxo. A gente não está negando, não. A gente não tem problema. A gente não esconde nossos erros do passado, não. A gente tem coxo. Não tem problema, não. Isso não me envergonha. Pelo contrário, me dá dignidade de eu sentar-se à mesa e dizer assim, ó, aqui está um coxo, um pecador que graça ganhou. porque onde tinha pecado, superabundou a graça. Isso nos dá ousadia de a gente se levantar com a cabeça erguida e dizer assim, aqui estou eu. Né? A gente olhar para a nossa história e dizer assim, graças a Deus. Quem teve, quem nasceu em família que tinha, às vezes, eu fico brincando lá no trabalho, né? Que assim, tem algum, a gente senta a mesa lá para comer, então, às vezes, a gente começa a falar das infâncias. Então, assim, quem ouve a minha história, ouve a história de outros colegas lá, a gente começa a rir para não chorar pela escassez que a gente vivia. E tinha outros que tinham abundância de brinquedos, né? Então, de brinquedos e outras coisas nas infâncias. Então, para nós, quando eu olho o meu passado, eu não tenho vergonha, eu digo assim, graças à minha gente, eu sou milionário. O que Deus fez comigo, quem te viu, quem te vê. Então, assim, é motivo de dar glória a Deus. Então, o nosso passado, se você tem um passado que teve algumas coisas de se vergonhar, dê glória a Deus, porque o que você é, é a graça de Deus atuando em você. Porque você era um cão, você era alguém morto em delitos e pecados e Deus fez o quê? Deu vida a você. Isso, você vai glorificar quem? A Deus. Porque a gente sabe que a gente recebeu a graça não por mérito nosso, mas a graça foi dada porque Deus nos amou e na sua grande bondade, Ele nos amou para que a gente não se glorie, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas que a gente dê honra a Deus. Então, quando a gente vê a nossa história, a gente se identifica com o Mefibozete porque a gente também teve um passado que a gente, por melhorzinho que a gente foi, por mesmo ter nascido na igreja, a gente tinha a natureza do pecado, a gente vivia pelos nossos instintos, a gente vivia fazendo a vontade da nossa carne e sendo desobediente a Deus. Mas Deus, em sua grande misericórdia, quando a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Mefibozete se sentia como um morto, como um cão morto, a gente também, a gente se sentia longe de Deus, a gente se sentia culpado, a gente se sentia amedrontado de Deus, mas Deus, em sua bondade, foi e nos resgatou e nos deu vida. E sabe o que Deus fez? Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar. Deus fez um pecador, alguém que estava morto, se assentar. Se assentou. Nas regiões celestiais, isso não é pouca coisa, não. Isso é coisa grandiosa. Você, Mefibozete, acostumado a viver naquele lugar, sentasse a mesa do rei, ele sentia-se honrado, sentia-se leal, sentia-se amado, apreciado, valorizado. A sua dignidade foi restaurada, então é isso que Deus faz com a gente, Ele restaura a sua dignidade. O que você tinha vergonha, o que você escondia, você agora não precisa esconder, porque Deus te faz assentar a mesa como filho do rei. O sangue de Jesus limpou você de todo pecado, de toda culpa. não permita o Satanás vir e te acusar e dizer que você é a sua cicatriz. Não é. Você não é a sua cicatriz. Foi apenas na sua história, aconteceu alguns fatos, algumas coisas que deixaram uma marca em você, uma cicatriz. Mas a cicatriz não lhe diminui, porque você é filho do rei. E cicatriz, às vezes, não precisa ser apagada, não. Jesus, quando ressuscitou, Ele não apagou a cicatriz dele, não. Ele não apagou, não. Ele podia ter ressuscitado com o corpo glorificado e apagado a cicatriz dele, mas Ele usou a cicatriz dele para dar testemunho, para trazer a fé para quem não tinha fé, para tomar e mostrar, ó, toca aqui. Então, a nossa cicatriz é para isso, é para a gente mostrar para as pessoas, ó, aconteceu comigo, você está vivendo isso, tua história pode ser mudada. Porque as pessoas veem que a gente é crente, a gente veste, a gente gosta de se vestir direitinho, arrumadinho, perfumado, tomado banho, todo jeitosinho, então o povo pensa que a gente não tem pecado, que a gente não teve história, não teve coisa que aconteceu na nossa vida. Mas quando as pessoas começam a entrar na nossa história e nos conhecer, é, foi isso, foi. Então, tem jeito para mim. Pois é, porque nós somos um testemunho para dizer assim, ó, é possível mudar, é possível recomeçar, é possível ter um novo começo em Jesus Cristo. Essa é a nossa história. A gente, hoje, Efésios 2, a gente não vai ter tempo de ler em detalhes todos, mas você fica a tarefa de casa, ler Efésios 2. Lá vai falar dessa história que você foi colocado na família de Deus. Efésios 2 começa dizendo que você estava morto nos seus delitos e pecados e fala que você agora tem família, que você é alguém que foi assentado nas regiões celestiais e que você faz parte dessa família de Deus e você possa sentir-se como filho de Deus. Você não é sozinho. Você não precisa viver uma vida sozinho. Você tem irmãos para compartilhar e tem na casa do pai muita gente cheio de bondade de Deus no coração. Por quê? Porque essas pessoas foram alcançadas pela bondade de Deus e a gente quer espalhar essa bondade de Deus para as pessoas. A gente quer compartilhar o nosso pão com as pessoas porque a mesa é sobre isso para compartilhar o que a gente tem vivenciado. A gente não é mesquinho, a gente é generoso. Se você está vivendo a vida mesquinha com os outros, de ficar o tempo todo cobrando dos outros centavos, está errado. você não está desfrutando da bênção de Deus na sua vida. Isso para a gente, deixa eu falar para a gente, marido e mulher, a gente se cobra e eu preciso que o senhor trabalhe muito em mim também. Mas às vezes a gente vê casais cobrando coisas pequenas demais, minha gente. Está errado isso. Vamos colocar a bondade de Deus no coração. Se você se encher a sua bondade de Deus no seu coração, você vai ser generoso com o outro. Porque o que Deus fez com a gente, o que Deus faz com você é para a gente ser generoso na nossa casa também, a gente ser generoso com as pessoas. Porque é muito o que Deus fez com a gente é muito. Pegar alguém morto em delito e pecado dá vida. A pessoa não merece, Deus fez isso por você e não fica exigindo e cobrando de você uma mudança imediata. E a gente fica querendo que o outro mude de imediato. A gente tem 70 anos, 80 anos, vivendo nessa terra no processo de mudança que a gente não está completo. Eu estou chegando nos meus 50, graças a Deus. Não estou completo. Tem muita coisa para fazer na minha vida. Não é não? Então, assim, muita coisa para fazer. Mas é próximo ano ainda, minha gente, nem esse ano não. Calma. Ou seja, quanta coisa Deus vai fazer na nossa vida e às vezes a gente está vivendo com o outro, passou a lua de mel, toma lapado que o outro tem que mudar. Tem que ser... Gente, a bondade de Deus entrou no nosso coração. A gente faz isso com nossos filhos também. Sem dúvida, como pai, a gente precisa cobrar algumas coisas, exigir algumas coisas, fazer algumas coisas. Mas a gente também tem que ver onde também a gente às vezes é muito mesquinho por pouca coisa. A gente precisa desfrutar dessa graça de Deus. Vê. Olhe. Seus pés mancos. Por isso que eu acho muito interessante essa passagem que fala assim, que Melquisedeque estava sentado à mesa, mas ainda era manco. Por quê? Mesmo na igreja, mesmo se a gente sentado à mesa de Deus, algumas marcas nossas ainda são salientes. Ainda aparecem. É o espinho da nossa carne, como Paulo tinha, para que não haja orgulho na gente. E a gente dá glória a Deus. Porque a gente já orou. Senhor, tira isso de mim. Senhor, tira isso de mim. E Deus deixa para a gente se humilhar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Indo para a história de Mephibozete. Gente, vocês não sabem o que Ziba fez com Mephibozete. No capítulo 16, eu não vou ler. Aconteceu uma situação que o reino de Davi foi desestruturado lá, é uma situação familiar, o filho dele, abissalão, botou o pai para correr, tomou o lugar. Foi um fusoê que esteve lá. Davi, não vamos entrar no mérito, foge, e o reino fica aquela confusão. Algumas pessoas vão e seguem Davi, bota lá. Ziba, pega um jumentinho lá, dois jumentinhos, bota pão, faz parecido uma mesinha, bota pão, bota vinho, lá, não, é pão, frutas do verão, chega para Davi, ó, Davi, eu trouxe aqui para você frutas do verão, trouxe pão para você aqui, é uma mesa, assim, parecido com mesa, mais ou menos. Aí Davi pergunta, sim, mas cadê? Mephibozete. Ah, Davi, você não sabe o que ele fez. Ele aproveitou a situação e falou assim, agora é a minha hora de tomar o reino de volta dos meus pais e eu vou ficar aqui, não vou seguir Davi, não vou ficar aqui, porque é a hora que está bagunçado aqui e é a minha hora de tomar o reinado. Imagina como Davi ficou dentro disso aí. Davi fala, então tá bom, ok. Então, faz o seguinte, Ziba, fique com todos a herança de de Saúl, é tudo seu. A gente fica, meu Deus, como é que Mephibozete faz uma coisa dessa? Sem o Jesus. Aí, vamos passar para o capítulo 19, que a verdade vai ser revelada. Preparados? Capítulo 19, Davi finalmente volta para Jerusalém, versículo 11 onde falar isso. No versículo 24, Mephibozete se encontra com Davi. Também, Mephibozete, neto de Saúl, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Versículo 25, quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou, o rei perguntou, por que você não foi comigo, Mephibozete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, o meu criado, quem é o criado? Ziba, me enganou, porque este seu servo dizia, vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo, eu sou coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo, me acusou diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. que faça o que o senhor achar melhor, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este servo, eu, entre os que sentam a sua mesa para comer. Que direito ainda tem? Isso é tão lindo, porque Mephibozete, ele não era aquela pessoa abusada. Agora eu tenho direito, agora eu sou, eu sou crente, agora quem mexer comigo, ai daquele, ai eu sou crente, eu sou isso aqui. Não era esse coração orgulhoso, não era esse coração, sabe? Ah, é meu direito, você está pensando o que é de mim? Isso aqui. Que direito eu tenho? Que mais posso pedir ao rei? Simplesmente é alguém que abre o coração, é alguém que se humilha, e gente, não existe coisa mais bonita diante de Deus que a gente abrir nosso coração e se humilhar. versículo 29, então o rei disse, porque você ainda fala dos seus negócios, disso aí, fica falando dessas coisas, né? É que a marca de Mephibozete é muito alta, ele nunca esquece do seu passado. Eu decido que vocês, Iba, repartam as terras, então, tudo bem, eu vou decidir que você fique, veja o que Mephibozete diz, minha gente, mas Mephibozete disse ao rei, que ele fique, que Ziba fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Eu não estou pouco me ligando à questão de riqueza, para mim, o que importa é que o rei voltou. Sabe, esse coração, assim, inspira a gente, porque a gente não vai estar buscando Deus por causa de benefícios, porque Deus vai fazer coisa pela gente, não. A gente está atrás de Deus porque Deus é maravilhoso. É Deus que a gente se importa. não é a bênção que Deus pode dar para a gente, mas Deus que é a bênção da gente. É isso que a gente quer. Então, esse coração de Mephibozete, sabe, inspira a nossa história. Para a gente ter esse mesmo coração do Senhor, o que eu quero é estar na tua mesa. O que eu quero é sentar-se à mesa do rei. E o que eu quero é fazer parte dessa família de Deus. O que eu quero é dar minha contribuição no rei. O que eu quero é porque eu sentar-se à mesa do rei, eu sei que eu sou visto pelo rei, eu sou importante para ele e o outro também é importante para mim. Então, é esse o chamamento que Deus faz para cada um de nós de sentar-se a essa mesa do rei, de estar sentado junto com ele. Sabe, irmãos, que a gente nunca pode esquecer a nossa história. Nós somos um pecador, aleijadozinho, mas que recebemos a graça de Deus. Isso não nos diminui, isso nos coloca com o pé no chão para a gente não se ensobervecer. Mas, por outro lado, não são essas manchas dos nossos pés, a marca dos pés que determinam quem a gente é. A gente é filho do rei. A gente foi convidado a sentar-se à mesa do rei. A gente pode chegar à mesa dele em paz, sem medo, desfrutar da comunhão, olhar nos olhos dele e permitir que a bondade dele nos encha e essa bondade alcance as outras pessoas. A gente espalha essa bondade de Deus. A gente seja reconhecido como aqueles que é generoso, aqueles que são bondosos, aqueles que dão o que a gente recebeu do nosso pai. E a gente recebeu muito amor. E que a gente diminua esse coração mesquinho que a gente tem de ficar contando e de não, naquele dia você fez isso comigo, naquele dia você fez aquilo. não, mas naquele dia é isso e aquilo. Converse. Se não está magoando, converse, trate, mas também perdoe. Não fique trazendo o tempo todo aquela mesma coisa que você já falou, que você já perdoou, que você já... Não traga, não. Porque Deus é tão bondoso com você. Deus é tão bondoso com a gente. Nessa mesa, a gente é tão acolhido e tão amado. Vamos espalhar, porque existe muita gente aí que está em Lodebar, muita gente que não conhece essa mesa, que está com medo de Davi, que está com medo do rei. E você conhece seu pai, você conhece seu senhor, convida as pessoas. Quem você poderia convidar para sentar essa mesa? Quem você acha que está precisando sentar-se? Quem você acha que está precisando sair de Lodebar para vir para Jerusalém? Quem você acha que precisa ter essa experiência de sentar-se nas regiões celestiais? Considere isso, de levar essas boas novas para essas pessoas. E não se esqueça de desfrutar isso do nosso pai. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para a gente orar. Glória a Deus. Para a semana, a gente vai falar sobre essa mesa do reino. E Deus vai falar mais para nós. Pega essa mensagem, ouça, manda para outras pessoas também. Lê esses versículos que a gente falou também. Deixe Deus falar para o seu coração. Querido pai, muito obrigado porque a gente faz parte dessa mesa. Nós fazemos parte da tua família. Muito obrigado porque isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não é para que a gente se glorie, mas para que a gente te glorifique. Senhor, obrigado porque o que importa é como tu nos vê. Não como nós nos vemos. Obrigado por termos as nossas marcas, mas muito mais pela dignidade que deste para nós de sermos teus filhos. E para nós o que mais importa é a tua pessoa. Não é as nossas necessidades serem resolvidas, mas ter a tua presença. Nos abençoe. Cuida dessa igreja. Cuida de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora a gente vai sentar na mesa com os seus irmãozinhos em pequeno círculo. E vai ser o seguinte. Vamos formar três grupos, tá? Tem um grupo aqui com Verônica, com Naimar, com Lindomar e com o pastor José. Vocês, quatro pessoas se juntam com cada um deles. Eles estão com uns papéis com as perguntas bem gostosas para vocês digerirem. Tá bom? Então formem grupos pequenos. Tchau. Tchau.